Militares da 5ª Companhia apreenderam duas armas de fabricação caseira. O suposto dono delas, quando viu a polícia, deu o pinote e correu para o mato. O caso foi registrado durante a operação batida policial no distrito de Pedra Corrida. A incursão pelas vielas do Morro do Cruzeiro visualizou o suspeito e ao perceber a aproximação da equipe policial, ele pulou no mato e desapareceu na pastagem. Os militares percorreram cerca de 100 metros e encontraram as duas armas do tipo polveira. O homem ainda continua foragido.